A CIDADE NO BRASIL Pera aí, pera aí, um minuto. Ô, Rê! Peguei a câmera, por quê? Ô, Rê, tinha uma menina chamando o Rê ali fora. Como assim? Chamando o Rê, falando que só vai sair daqui quando o Rê tem que ter ela. Ué? Ô, Rê! Mano, tem uma menina aqui na porta de casa gritando... Já vai! E ela tá gritando muito, Renato. Já vai! Oxi! Oxi! A menina correu! Olha ali, correndo! Ué! Olha isso aqui! O que que é isso aqui, mano? Olha isso aqui, coronado! Presentíssimo! Pra quem? Presentíssimo! Pô, Renato, certeza que ela tava chamando o Renato, você ouviu? Uhum! Pareceu muito triste, estimamente. Será que por causa da capacetada que eu dei na cabeça dele? Quem sabe! Então eu estou... Quem sabe! Estou enviando flores e esse presente para o seu coração. Não tem que vir, não tem nada, a pessoa escreve errado, hein? Um dia a gente poder se conhecer melhor e conhecer um futuro lindo. Olha lá que tá dando casamento! Filhos! Acabou de chegar! Chegou! Ela tava cuidando, ela tava cavalgando. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Rapaziada! O bagulho, ontem o Renato, como vocês viram, ele recebeu um buquê de flor e um chocolate, tá ligado? Uma cartinha, só que ontem ele não dormiu em casa. Rapaziada, eu quero ver muita reação dele. Você tava cavalgando agora? Lá no bagulho de cavalo? Não, eu não sei. Eu não tô mais na de cavalo. Opa! Cantando música romântica! Tá cantando música romântica! Tá cansado? Tá cavalgado? Bom dia! Bom dia, cara! Já é tarde? Onde você dormiu essa noite? Que você não tava aqui? Então... Entendi. Legal! Oxi! É... Meu parceiro... Oxi... Eu vi esse negócio aí... Que nóis! Ah, dá licença, tá? Isso aqui é meu. Como assim, seu? Você sabe quem te mandou? Talvez. Realmente eu não sou o outro aqui, mano, né? Segundo ele sabe... É o quê? Eu sou seguidor. Renato... Vou ser bem sincero com você. Não minto. Você leu? Você leu? Não! Não fui eu que abri. Não, eu abri. Não, eu abri. Ó, ontem eu vou falar o que aconteceu. Eu te amo, como assim? Eu recebi esse buquê. Eu não, né? Eu deixaram na frente de casa e na hora que eu abri a menina saiu correndo. Ela saiu muito correndo. Tipo... Deixa eu ver. Você leu o bagulho? Sério mesmo? Não li, não. Tava assim, tava aberto quando cheguei. Sério? Ah, então alguém leu. Eu acho que... Oi, Renato. Você parece meio triste ultimamente. Então estou te enviando essas flores e esse presente para aquecer o seu coração. Espera um dia a gente poder se conhecer melhor e quem sabe termos um futuro lindo pela frente. Dia de admiradora secreta para Renato. É uma de Londrina. Ela tem uma de... Tipo... Deixa no Instagram dela lá, né? Então eu queria saber com você. Só que eu não acredito mais nisso, né? Tipo... Eu acho, de verdade mesmo, que você já conhece essa pessoa. Não. Por isso que... Por isso que ela não deixou o nome e nem o Instagram e nem o número. Eu acho que você... Eu tô naquela fase com os amigos. Não tô ficando com ninguém. É... Não sei, mano. Acho que depois do desafio da Z4 e tal, não deu certo nada. Acho que não é pra mim, mano. Eu acho que não pode ser que seja só um carinho de fã mesmo, sabe? Não. Você acha que não é nada? Se bem que ela falou aqui, ó. Conhecer melhor quem sabe termos um futuro lindo pela frente. Sim, eu acho que não é fã. Eu acho que é uma admiradora secreta que tá querendo você. Tipo, mano, foi bem romântica. Tipo, tava bem bonitinha a caixinha, juro. Ó, fala ali. É um garranche, hein? Não, Letrinha tava ruim. Você leu? Não. Ah, não. Eu dei uma olhadinha. Ontem sua mãe viu. Ela que falou pra abrir. Pra ver que ela queria... Só se eu precisava, hein? Isso era pra você, tá ligado? Viu? Eu acho que vai ter isso aqui, será? Mano, desde ontem. Chegou ontem, aí eu peguei as coisas. E daí eu deixei na porta do seu quarto. Mas nem comeu, não fez nada. Não tinham comida, velho. Mas foi os meninos. O James tentou comer ontem, né? O James comeu. O James comeu. Ah, tá. Eu vou guardar aqui pra ninguém mexer, fazendo favor. Hum. Tá. Isso aqui vocês querem comer? Isso aqui? Ah, você puder... Mano, eu não comi nenhum. Mas se você quiser dar, eu posso pegar esse aqui, então. Ah, você não vai me dar pra... Ou esse aqui, então. Dá qualquer um, então. Calma. Calma. Eu vou comer isso aqui. Feiro Rocher, meu. Tá bom. Ah, acho que não é nada, não. Ah, não tô comendo, Gilberto. Não dei provas. Porra. Ô, Victor, manda essa parte pra mim no meu WhatsApp. Vai me mandar pro nutricionista dele, por favor. Tem um Whey, né, Nilceky, né? Tem Whey, Whey. É da Max. Aham, a admiradora secreta sabia que você não tava fazendo dieta e tá, né? Te ajudando. Renato, realmente. Eu acho o quê? Tipo assim, pra menina ter mandado um eu te amo, tá ligado? Um coraçãozinho com eu te amo, essas paradas. Provavelmente ela deve acompanhar muito você. Então, provavelmente, eu acho que ela vai ver esse vídeo. Você não quer mandar um recado pra ela nesse vídeo? É. Só pra falar que você recebeu. Porque ela mandou com carinho, mano. Isso aqui é caro. Um buquê desse, nada mais, nada menos, é uns 150 reais. Com ferrola do Rocher, deve ser uns 200. Você não ficou curioso pra saber quem é? Às vezes é o amor da sua vida e você não sabe, entendeu? Então manda um cara pra ela, pra ela se aparecer, pra ela dar uma pista melhor. Tá bom. Deixa eu me defender primeiro. É que eu tô tão... Tão desanimado dessas coisas, sabe? Tô desanimado de mulher? Mulher? Não, não de mulher. Sabe quando você tenta, 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 nada, nada, nada. Você tá se esforçando pra gostar de mulher? Nada, nada, nada. Não, não, não é isso. Tento, tenta e dá tudo errado. Hum. Aí quando eu acho que eu consigo, minha família vai lá e rebenta tudo. Ou meus amigos. Você tá mal. Ah, mas eu acho que eu tô largando a mão. De correr atrás de alguém? De mulher? De ficar? Vou ficar sozinho. Acho que o meu amor vai aparecer do nada, vai bater na minha porta. Eu acho que é isso. Olha o que acabou de acontecer. Seu amor bateu na sua porta, você não tava, ela foi embora. Mas ela vai voltar. Ó, se você estiver assistindo esse vídeo, tem um recado pra você. Peraí, o amor veio na porta da casa dele e bateu na porta. Ah, não acredito não. Um dia vai acontecer isso. Aconteceu, viu? Aconteceu? Ah, vou lá agora, irmão. Mas tipo assim, você não quer que a pessoa vem e bate pessoalmente. Ô, eu sou o amor de sua vida. Não, ela vai dar pista. Vai chegar devagarzinho, tá ligado? Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ela não deu nenhuma pista ainda. Ela deu uma pista que ela existe. Deixa eu te falar. Você que me viu, muito obrigado primeiramente. Realmente você acertou. Estava meio triste mesmo. E se você realmente é o grande amor da minha vida, e se tá escrito no futuro, no destino que é, pra eu e você ficar junto, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se depender da minha parte, eu vou fazer de tudo pra isso acontecer. Tudo. Eu não sou um cara muito fácil de lidar. Tenho mil defeitos, mas você pode ter certeza que quando você estiver comigo, seu tempo vai parar. Você pode ter certeza. Vai ser o melhor momento da sua vida. Mas enquanto isso não acontece, se você realmente existe, se você realmente tá aí assistindo isso, e for pra gente ficar junto, eu sei que uma hora a gente vai se trombar. Que seja na hora de Deus, né? Sim. Então é isso. Pichinho, gostei. Que lindo, cara! Foi lindo, mano. Foi emocionante. Mano, ela é morena. O Léo falou que viu ela de costas correndo. É. Isso aqui é tipo uma pichinha dela. Ela tem cabelo preto. É, ela tem cabelo preto, e ontem ela tava de regata branca. E calça jeans. E calça jeans. Foi a única coisa que eu vi. Mas eu não consegui gravar, porque foi na hora que eu tava, né? Indo até o portão. Era bonita? Mano, eu não vi, tava de costas correndo. De costas. De costas tava bonita? Ah, tava de costas correndo. Tava longe já. Eu percebi que era ela, porque tava correndo. E na hora que eu abri o portão, não tinha ninguém. Então eu acho que era ela, tá ligado? Mas eu acho que... Você deveria dar uma investidinha assim. Tipo, não deixar essa oportunidade passar. Porque... Ó, por que você faz esse tipo de ação? Não uma ação bonita? É. Tipo assim, é uma ação humana. A pessoa foi lá, pegou o tempo dela, gastou o dinheiro dela. Eu tô sofrendo. Você tá sofrendo? Tô. Não por alguém. Você tá sofrendo por estar solitário. Você desistiu do amor. Tô solitário. Tô carente de amor. É. Mas a carente é o ponto de... De desistir. Ó, eu tentei. Ó, eu tentei com a sua mina. Não vai, não dá certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então vai. Tá nóis. Ó, tem uma pista aqui. Mano, aquela dica é pra você. Tenta tentar, tipo assim, alguma vez com alguma mina solteira, talvez dá certo. Você nunca tentou assim. É mais divertido que o perigo, mano. O Rê. O recado, então, pra ela. O que que ela pode tentar mais? Ela é uma dirimadora secreta. Você tem certeza. Ó, eu vou dar o próximo passo pra ela, então. Não, mas você tem certeza que você não conhece ela. Não, eu não tô dizendo que não é menina, atualmente. Tipo, você não tá sabendo de nada que tá acontecendo. Não, um beijo numa boca faz um beijo da mulher. Entendi. É, eu vou dar uma... Porque é ela que tá atrás, né? É, não. Ela pode dar uma dica. Eu queria que ela se revelasse. Só que eu tenho muito medo de muita gente começar a se revelar agora. Todo mundo vai aparecer umas doidas aí. Falar, é eu. É verdade. Tá ligado? Falar que é esse buquê dela. É dela, isso. E como ela vai saber agora? Então, por isso que eu queria que ela falasse alguma coisa. Como? E se ela tá falando o lugar dela? Então, por isso que ela precisa se revelar. Entendeu? Mas eu vou dar uma próxima dica. Qual que é a próxima dica pra ela? Eu vou dar o segundo passo. Ai! Ai! Não vamos mais ter filho. É... Ó, é o seguinte. Então, pra gente ir pra segunda fase. Me manda um presente. Tá? É... Com uma coisa que só eu vou usar com você. Eu não tô falando de besteira, tá? Antes disso. Antes que você pensa... Porque o homem, né? Ah, tá falando... Tô pensando de calcinha. Não, não, não. Antes que eu sou besteira? Não, sem besteira. Não, sem besteira. Ah, alguma coisa. Você sabe quem é ela também, né? Isso. Você gostou da forma de carinho, então? É que eu tô meio cismada ainda. Entendi. Pode ser alguém que iria brincar só comigo, meu sentimento. De novo, né? De novo. Ai, tá cheiroso. Então tá bom. Ó, então, admiradora secreta. Se eu fosse você, eu comprava uma coisa que o Renato só ia usar com você. E mandasse o seu Instagram. Porque daqui a pouco vai ter meninas se passando por você. E já que você já conhece a nossa casa, sabe onde que a gente mora, né? Que você quer entregar o presente realmente pro Renato. Coloca... Faz uma cartinha de novo. Coloca o seu nome, seu Instagram. Pega o seu número, passa pra ele. Mas não vai postar, né? Não vai postar essa parte. Não vai falar quem é. Até porque... Você tá aí tão intimidada, né? É uma admiradora secreta. Só se você quiser que venha ao público o seu novo amor, eu não imposto. Pode gostar. Pode? Não tá bom. Ó, se você quiser, coloca na cartinha. Não quero que me mostre. Se você quiser, eu coloco. Se não quiser também, não tem problema. Mas... Renato, quer conhecer ela? Quer conhecer? Aí, ó. Renato gostou do seu... Do seu presente. Gostou da atitude. É uma coisa que não se vê todo dia. Não é uma coisa que a gente recebe todo dia. Então... Renatinha aí. Renato, boa sorte com o seu novo amor. É... A sua nova namorada, sua nova pretendente tá prestes a vir. E... Quando ela chegar, não vai vai descer. Não vai ficar com vergonha. Isso que vai acontecer, mas eu perdi por um tempo. É? Então tá bom, então. Vai. Renato, é nóis. Parabéns. E que seu novo amor chegue com saúde. Eu mando mensagem pro Altão ver na câmera lá, trazendo, mano. Que que cê acha? Ah... Nossa, tem que ver que fazer? Pronto. Eu não sei. Com licença. Que que eu devo falar? Ferro do Roger? Não. Ah, não. Fechou. Vocês. Eu vou voltar à vontade de cavalo puro. Mano, ele tá... É, ele tá... Ele tá carente, né? Ele... Mulheres. Tchau. Tchau. Tchau.